Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Corrodino com 3 cores Então bora lá começar Então gente, vamos lá começar A minha mãe vai embarará Aqui, quer dizer, embarará Daí eu vou tá aqui Mãe pode embarará Embarará Eu vou querer luz escura Cadê? 3 1 2 3 Gente! Foi as coisas que eu queria Então bora lá Gente, eu vou começar aqui Eu não vou fazer tudo bem Porque eu queria o amarelo Mas pra pintar o chaves também Vamos pintar Gente, eu adoro Eu não vou pintar Não muito mais do amarelo Tô na escola Gente, a minha mãe tá gravando Porque eu não tô Não tem ninguém que me gravar Né mãe? Bora lá Você pode sonhar Pode sonhar Gente, você não tá lá Não vem ali Mostra lá mãe Gente, isso tá muito difícil Eu não vou pintar tão bem Porque isso é muito Mãe, fala alguma coisa Oi pessoal É, ela é meio tímida Pra ser gravada Por isso que ela tá gravada Né mãe? É Tímida Eu sou a banguelinha A minha mãe é tímida Eu sou a banguelinha Ai gente Permete pintar a janela Agora eu vou pintar aqui o nome Começando outra música Já volto Mãe, pausa Mãe, pausa Fica arrumado no celular Pra eu passar Um tropaninho Então, bora lá Eu gosto muito dessa música Ainda bem que eu não tirei o verde Porque eu não fiz grumo Eu não tô pintando direito Eu não vou ficar com isso É o jeito que eu tô pintando Pra ficar mais rápido Agora eu vou terminar, claro Eu sou a pintura Eu sou a pintura de que? Eu sou a pintura de que? Um pouquinho Esse? Um pouquinho Ué, tá muito bonito Beleza Agora eu vou comprar outra partida Aqui Tchau